Fala meus cinemaniacos, Joãozinho Mesquita na área e hoje nós vamos mostrar pra vocês a série The Black List ou Lista Negra, como é chamada aqui no Brasil. É uma série de televisão, de ação e investigação e para aguçar ainda mais o seu interesse, preparamos sete motivos pelos quais vale a pena assistir essa série. Vem comigo! Desde a sua estreia, a série policial A Lista Negra, que está no top 10 da plataforma da Netflix, começa agora com sete motivos que te farão entrar de cabeça nesse universo da série de espionagem e ação policial. Você não vai nem piscar! Vamos nessa! O primeiro motivo é que vemos nessa série um intrigante caso de delação premiada em que o Raymond Reddington, um dos criminosos mais procurados dos Estados Unidos, decide se entregar ao FBI. E em troca, ele compartilha com as autoridades policiais informações valiosas sobre as organizações criminosas e os mais perigosos chefes do crime. O segundo motivo é que o ator e protagonista James Pender, que já ganhou vários prêmios e esbanja talento em seus trabalhos nessa produção, está atuando de forma sensacional e cativante, enchendo a tela com uma interpretação fantástica no papel do criminoso Reddington. O terceiro motivo é que essa série possui um roteiro espetacular, numa trama super interessante e poderosa que prende a atenção dos espectadores desde o primeiro episódio até o último. Ou seja, a série possui uma trama secundária dentro da trama principal, nos surpreendendo pra valer. O quarto motivo é que essa série traz um viés psicológico super bacana, a partir do primeiro momento em que a agente secreta Liz passa a analisar Red. Fato que também deixa em evidência o seu talento e brilhantismo como agente secreta, ao mesmo tempo que nos ajuda a entender o personagem misterioso que é o Reddington. O quinto motivo é o brilhante desenvolvimento dos personagens da série, e ao longo das temporadas vão despertando em nós um sentimento de empatia, usado naquele velho trocadilho que diz que é uma série fora do sério. Afinal, conta como um ponto positivo para essa série até hoje não termos ouvido críticas negativas para essa produção. O sexto motivo é que essa série, apesar de ser longa, afinal já são nove temporadas, num total de cerca de 196 episódios, não é nada enfadonha, nem peca por repetir situações e fatos nas histórias apresentadas ou ainda perdendo o foco e fugindo da história inicial. Ao contrário de tudo isso, essas histórias são diferentes, legais e surpreendentes, e se encaixam perfeitamente na trama, apresentando personagens marcantes e que te cativam. O sétimo motivo é que ao longo das temporadas, você se vê curioso e pensando em milhares de teorias que podem acontecer, ou seja, você fica completamente envolvido na série para desvendar junto com a gente Elizabeth Keane, os segredos por trás dessa rede misteriosa do crime, e suas ligações e suas extensões inimaginadas. Daí, se você gostou desses sete motivos, faz o pacote C, curta, compartilha e comenta, se inscreve no canal que vai nos ajudar bastante. Afinal, aqui é o único canal onde o Casca Grossa sempre tem razão. E se você quer nos ajudar mais ainda, aí na sua tela está a nossa chave Pix, ela que é o nosso e-mail que vai estar aqui embaixo no primeiro comentário fixado. Muito obrigado por terem ficado até aqui, um forte abraço, fiquem com Deus e tchus!